Hoje acontece o lançamento da 6ª edição do Festival da Ópera da Serra da Capivara, uma programação do festival que tem início hoje, segue até o dia 27 de julho. Eu vou trazer detalhes a respeito desse assunto com o Bartolomeu Almeida, aqui no Jornal do Piauí. Bartolomeu, um ótimo dia pra você. Primeiro ano, dentro que a gente vem conversar... Um ótimo dia pra você, João Elson Jordani, para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí, João Elson. Nós falamos direto da sede da Secretaria de Cultura, aqui no centro de Teresina, bem próximo da prefeitura da cidade, precisamente no Auditório Sulica, onde acontece, neste momento, o lançamento da 6ª edição da Ópera da Serra da Capivara. O evento está sendo lançado exatamente agora, João Elson. É o maior espetáculo ao céu aberto, ali no berço do homem americano, que começa agora dia 15 e segue até o dia 27. Tem toda uma programação com apresentações culturais, espetáculos, toda uma programação de luz. É um espetáculo, realmente, João Elson, que vem chamando a atenção do Brasil desde o ano de 2017. E este ano vem mais forte ainda, com vários apoios e com várias temáticas. Agora está falando ali o secretário de Cultura, Carlos Anchieta, e antes dele falar, nós gravamos com ele, falamos, conversamos com ele, conversamos com ele a respeito da expectativa para o espetáculo deste ano. Vamos ouvir a fala do secretário de Cultura do Estado do Piauí, Carlos Anchieta, a respeito da Ópera Serra da Capivara, de 2024. Chegando ao 6º ano da Ópera Serra da Capivara, este evento que já faz parte do calendário cultural do Estado do Piauí, mantido pelo governador Rafael, tanto pelo investimento que aumentou este ano, representa a economia criativa, representa a economia negocial, a rede hoteleira inteira já está ocupada para o Piauí da Ópera, até digo que se você ainda não reservou, corra, porque as vagas realmente, então, representam um grande avanço, representa o turismo para o Estado do Piauí, o turismo interno, o turismo regional, o turismo nacional, a Ópera Serra da Capivara, hoje o mundo inteiro está de olho nesse grande espetáculo que acontece lá no nosso sítio arqueológico. Como é que vai ser o evento em si, então, Sérgio? Bom, ele acontece lá, vamos dizer assim, no Adro da Pedra Furada, onde a nossa escola de dança, capitaneada pelo Datan Isaacar, cria um espetáculo de dança voltado para o tema, este ano já é o sexto ano, o tema deste ano é a onça, entendeu? Aí tem artistas convidados, música, mas o boom da obra é o espetáculo apresentado pela nossa escola de dança Lenin Argento. Fala, Joel, isso é todo um evento, né, que começa dia 15 e segue até o dia 27. Lembrando que nos dias 25, 26 e 27, o evento fica focado precisamente na Pedra Furada, né, onde acontece o espetáculo a céu aberto. Nós ouvimos também há pouco o secretário de turismo do Estado do Piauí, José Neto Monteiro. Vamos acompanhar. A ópera da Serra da Capivara, ela qualifica não só aquele destino de São Raimundo Nato, Coronel José Dias, como promove a nossa Serra da Capivara para o mundo. É um evento que tem uma qualidade artística, técnica, que não deixa a desejar para nenhum outro grande espetáculo no Brasil. Então a ópera tem esse condão de qualificar, ainda mais aquele destino, assim como outros grandes festivais que acontecem no Piauí e que fazem a economia da cidade se movimentar, encher hotéis, restaurantes. E é isso que a ópera faz lá na região da Serra de São Raimundo. É um evento que entra de forma definitiva, já está no calendário turístico do Estado, já tem apoio do governo do Estado, da Secretaria da Cultura, da Secretaria de Turismo. Então é um evento que muito nos orgulha. Esse ano vem com uma nova temática, esse ano é a onça rainha, então a gente pode esperar muita beleza e muitos visitantes durante esse período da ópera lá na região de São Raimundo. Ano passado, o Parque Nacional da Serra da Capivara teve mais de 37 mil visitantes no ano, esse ano a estimativa de crescimento é de mais de 30%. Então a ópera é também um dos motivos para o grande crescimento na procura do parque para a visitação, porque além de ser um grande espetáculo, ela promove muito bem a nossa Serra da Capivara. Olha, João Elson, é um evento realizado pelo governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, mas com o apoio de vários órgãos, como por exemplo o próprio SEBRAE. O SEBRAE, paralelo a este evento lá da ópera Serra da Capivara, vai realizar uma feira, uma feira com os empreendedores e microempreendedores da região, até para fomentar o turismo naquela região tão importante do nosso Estado. Neste evento aqui, João Elson, tem a participação também de políticos, como o próprio deputado federal Castro Neto, do MDB, que é de São Raimundo Nato, o deputado estadual Hélio Isaías, do PT, também que é de São Raimundo Nato, a própria prefeita Carmelita Castro e outros membros do próprio Poder Executivo que estão participando aqui deste evento de lançamento, deste que promete ser, então, o maior evento voltado ali para a região de São Raimundo Nato. Agora há pouco, durante a fala da prefeita, ela falou, inclusive, Joelson, na dificuldade de espaço, inclusive faltando casas para serem alugadas, porque realmente todas as casas que estavam disponíveis lá em São Raimundo Nato já foram alugadas, isso por conta da grande procura deste grande espetáculo. A programação do festival, a programação do festival Óper Serra da Capivara começa dia 15 de julho, com oficinas variadas e gratuitas, na Praça do Abrigo, em São Raimundo Nato, município que é o sede, e também nos dias 22 e 23 de julho tem início a Ópera Cidade. Esse evento, Joelson, ele é na parte urbana do município de São Raimundo Nato. Esse evento, porque tem o evento da Pedra Furada, mas tem esse evento aqui da Ópera Cidade, que acontece nos dias 22 e 23 de julho, que tem início, então, a Ópera Cidade, com shows de Flayra Ferro e Lucas Damm, Dudu Camoura, Jacuru Isadora de Lavois e Felipe Cato. As apresentações acontecem sempre às 20 horas e são gratuitas. Agora, o espetáculo principal, a Ópera Ato Onça Rainha, lembrando que a Onça Rainha é o tema deste ano, acontece nos dias 25, 26 e 27 de julho, no Amfiteatro da Pedra Furada, sempre a partir das 19 horas, seguido também de shows. Portanto, Joelson, o espetáculo promete ser, mais uma vez, uma grande atração naquela região do nosso berço do homem americano. Volto com você, Joelson Jordani.